Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, vim mostrar pra vocês o tanto que o rio já baixou, né? O rio já começa a voltar ao seu nível normal de sempre. Tem pessoas pescando ali, ó. A pesca aqui tá liberada. Aí o rio já voltou pro seu nível, tá voltando aliás, né? Pro seu nível natural e normal que de sempre. Bastante pessoas pescando ali, ó. Lembra que ali era tudo cheio d'água? Que essa água chegou aqui, ó. Assim, ó. Agora o tanto que tá descido. Ó, bastante vegetação. Já tem bastante croa se formando no rio. A quantidade que baixou, pessoal, de modo imesurável. As pessoas, né, que tinham saído das suas casas já voltaram. Olha pra vocês verem o tamanho dessa régua, ó. Não dá mais pra gente saber a quantidade de metragem que é. Mas daqui uns dias não vai ter mais, nem tampando a régua. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Olha, não dá nem pra enxergar mais nada. Olha a quantidade. Já está formando bastante croa, já. Bem baixo mesmo. Olha. Então é isso, meus amores. Só vim atualizar pra vocês o tanto... O nível do rio, né? Que baixou bastante. O rio tá voltando pro seu modo normal de sempre. E é isso. Um abraço, um beijo. Deus abençoa cada um de vocês. Logo, logo, logo ali vai estar sequinho, ó. E aí é a hora de pegar os peixes maiores, né? Que quando o rio volta pro seu nível normal, os peixes enormes aparecem. Já tem tanto quando tá o seu nível alto, só tem mais alevinos. Então é isso. Um abraço, um beijo. Deus abençoa cada um de vocês. Tchau, tchau, meus amores.